Se você viaja, amor, no meio do nosso amor Eu tampo o ouvido Não escuto o ódio do amor Não escuto o ódio do amor Ódio de amor como ouvido Eu te beijo tanto Te peço tanto cada pedido Na manhã eu canto, na tarde eu canto Na noite eu canto sofrido A gente se tem pouco E é da gente o pouco que eu rio o cabreiro Agora o tempo é pouco Mas daqui a pouco você vai um pouco Relógio, faça um mês ligeiro Eu te amei tanto E é da gente o pouco que eu rio o cabreiro Agora o tempo é pouco, mas daqui a pouco você vai um pouco Relógio, faça um mês, ligeiro Relógio, faça um mês, ligeiro Relógio, faça um mês, ligeiro Ligeiro Relógio, faça um mês